Bang Cursos, uma explosão de conhecimentos. Olá, sejam bem-vindos ao Bang Cursos. E hoje eu vou falar de um cara que foi muito importante para a cultura ocidental. Assim como Jesus Cristo, ele não deixou nada escrito de próprio punho, mas ainda assim é um dos filósofos da mais alta importância. Quem é ele? Ele é Sócrates! Não, não é esse Sócrates. Não, também não é esse Sócrates. Sim, é esse Sócrates. O filósofo Sócrates nasceu em Atenas em 469 a.C. Pouco se sabe de sua formação ou ofício. Certo é que ele se destacou no exército durante a Guerra do Peloponeso, e daí por diante o que fez foi filosofar. Não criou nenhuma escola, nem escreveu um livro sequer, mas pôs as questões éticas e políticas no centro da reflexão filosófica. Grande parte do que sabemos a respeito de Sócrates provém de seu mais importante discípulo, o filósofo Platão. Os gregos são considerados os pais da filosofia, que foram os primeiros a superar a visão de mundo mitológica e a buscar uma explicação racional para o mundo. Provavelmente, por comercializar e estabelecer relações com diferentes povos, os gregos perceberam que cada povo tinha uma explicação mitológica diferente para as coisas do mundo e para as coisas da vida. Essas explicações mitológicas fazem todo sentido para quem pertence a uma determinada cultura, mas podem ser difíceis de engolir e só é paradoxais para pessoas que pertencem a um outro universo cultural. Vinde as vacas sagradas da Índia, por exemplo. É da superação do pensamento mítico que nasce a filosofia, a busca de uma verdade que seja universal e possa ser demonstrável. Esse pensamento é chamado de filosófico-científico, porque se preocupava principalmente em explicar as coisas do mundo natural, ou como chamavam os gregos, a physis. De modo geral, esse é o quadro da filosofia pré-socrática. E nesse quadro temos caras importantes, como Pitágoras, Heráclito, Tales e Parmênides. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo da Grécia. Destacou-se na geometria pela aplicação do pensamento racional para explicação de fenômenos naturais. Atribui-se-lhe a previsão de um eclipse total do Sol em 585 a.C. No entanto, o primeiro homem a se auto-intitular filósofo foi Pitágoras, pois ele se considerava um amigo do saber. Além de estabelecer o teorema que leva seu nome, Pitágoras deu o pontapé inicial para o estudo da harmonia musical e da acústica. Existiram ainda outros filósofos de grande importância, como Heráclito, que dizia que tudo é fluxo, e Parmênides, que dizia que tudo é uno. Mas o que torna Sócrates tão especial para a filosofia? Sócrates inaugura a filosofia clássica, colocando os problemas éticos e políticos no seio da discussão filosófica. Sócrates era um cidadão da democracia ateniense. Sua atuação deve ser entendida nesse pano de fundo, onde as decisões coletivas eram muito importantes e frutos de acirrados debates. Esses debates tinham como protagonistas os sofistas, que eram mestres da retórica e do convencimento, e são considerados os principais aniversários de Sócrates. Por quê? Na visão de Sócrates e de Platão, os sofistas promoviam uma verdade consensual, ideal para cada momento, para cada situação. Sócrates buscava superação desse senso comum, através de um questionamento profundo de ideias, valores, princípios, que eram meramente superficiais, e que não resistiam a uma argumentação mais consistente. Sócrates se colocou mais contra a atitude dos sofistas do que a uma teoria específica de algum deles. Praticou uma filosofia que questionava o establishment ateniense, e isso custou o cara a Sócrates, que literalmente pagou com a vida a defesa de suas ideias. Foi acusado de corromper a juventude e não acreditar nos deuses gregos. Em seu julgamento, foi condenado à morte por envenenamento. Na magnífica obra de Jacques-Louis Davi, vemos Sócrates encarando o cálice de Sicuta e optando por morrer com dignidade, ao invés de renunciar à cidadania ateniense e às suas convicções. Morria o homem, ficava a obra. Embora não tenha deixado nenhum livro, nos legou o seu método, a maieutica. Sócrates não se considerava dono de um saber pronto e acabado, mas um parteiro de ideias. Ele achava que a função da filosofia era fazer com que as pessoas dessem à luz as próprias ideias. Esse processo de parir as ideias é chamado maieutica. Vejamos um exemplo desse método em ação. Ô caipira, você acha que os deuses sabem de tudo? Ah, o quê? Mas que pergunta mais besta, filho. Ele olha que ele sabe de tudo, filho. Eles são deuses. Mas alguns deuses discordam dos outros, não é? Ah, mas isso é. Tem alguns deuses que estão sempre enganando. Então os deuses têm visões diferentes sobre o que é certo e o que é verdadeiro. Não é isso? Ah, aí pode ser que sim, né? Aí pode ser. Ou então os deuses podem errar de vez em quando? Ah, aí parece que é, né? Parece que é verdade isso aí que você está falando. Então os deuses podem não saber tudo, não é isso? Entendeu? O questionador fez com que o respondente refutasse a si mesmo. É nesse contexto que devemos entender a célebre frase de Sócrates Só sei que nada sei. Ou seja, o primeiro passo para o saber verdadeiro é o reconhecimento da própria ignorância. Pense nisso. O que é 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 o que Tchau, tchau.